Hoje a gente vai pegar o Sawyer 97 e um passe do Backstage pra gente pegar carros na loja do Backstage. A loja aqui, cara, não tem... É, eu quero o passe do Backstage, né? Vou pegar um aqui, vai. Placa de perigo. Tem que ser um carro do Reino Unido de 1990. Vamos lá, é só 150 metros? Bora, Land Rover. Essa aqui é de 95, né? Vai, vai, vai. 150. Essa aqui é a Land Rover 1997, tá compartilhada a tunagem. Radar de velocidade. Aqui tem que passar 354. Esse aqui, gente, é o Lotus Elise 1999, tá? Vai pelo acostamento. No acostamento não tem carro pra te atrapalhar. É 354, né? Ó, na descida todo santo ajuda, viu, meu parceiro? Ó, 350... 360, pronto. Tá compartilhada a tunagem. Área de velocidade. Tem que passar com a média de 249. Tem que ser a mesma categoria. Mano, eu acho que se a gente ir devagar com esse carro aqui... Ou se você tiver uma McLaren F1 GT aí, meu parceiro... Olha, eu tenho um tunagem de McLaren F1... Tem um monte de carro aí que é britânico, mas tem muita gente que não tem, né? Olha só, esse carro aqui, velho, ó... 257. Tá compartilhada a tunagem dele, viu? Lotus Elise. Carro barato. Corrida de rali. Classe B. São três corridas com essa imagem aí, ó. Tá compartilhada a BMW 1973. Ford Fiesta ST. Mini Cooper. Lancer 2006. Fusca Barra. Bora aqui, ó. Fala aí, Eduardo. Ei, o que vocês vão pegar no backstage? Não, tô de boa, Odilon. É rapidão, nós vamos fazer isso aqui. Esse carrinho aqui é rápido. É... Vocês vão pegar o que no backstage, hein? Eu tenho aqueles carros tudinho que tá lá. Acho que eu vou pegar outra BMW só pra mim... Ver se dá pra me colocar ela na classe... Na classe A RWD. Mano, esse carrinho aqui é espertinho quando entra na terra, viu? Ele é leve, rápido, pneu off-road. E esse designer dele aqui... Essa pintura é muito bonita. Ah, você escolheu o HD... É, eu também acho a melhor opção. Aquele... Aquele Lotus e o HDT. O Trueno, acho que ele não é raro, não, né? É nada, não é... Pagani BC? Cara, eu vou dar uma olhada nesse Pagani BC aí. Eu acho que não... Ali naquela lista ali, eu não... Eu acho que eu não vi nenhum carro assim. Ah, não. Aquele Lotus é rápido o que tá pra escolher. Quem foi o quê, menino? Quem foi que denunciou? Eu não sei o Storm. Eu não sei, ué. Eu que não fui. Eu não tenho tempo pra isso, não. Mas ele tá conseguindo comentar na conta dele aí. Mano, olha o gráfico desse jogo no rally. Esse jogo aqui é... É top, viu, véi? Um jogo muito top no rally, esse Forza, viu? E essa BM aqui é... Antigamente os carros eram pequenininhos, né? Porsche e essa BM aqui também. Pequeno, carro pequeno. E hoje, esses carros aqui, meu Deus. BMW... Esse carro aqui, aqui no Forza, ele tá pesando 1.200 quilos. Na vida real, hoje, esses carros estão pesando 2.000 quilos. Mercedes, esse carro tá tudo pesado. Tá doido. Corrida de rua. Classe B. São três corridas com essa imagem aí. Tá compartilhado o BRZ 2013. Só tem dois campeonatos de corrida, então tá tranquilo. Pelo menos não tem aquele monte de corrida. Aí é paia. Bora. Esses caras dessa live é engraçado, véi. Ô, quem... Ô, obrigado, Rupikovski. Gente, quem viu o vídeo lá do controle lá, mano? Eu deixei investida a câmera. Salve, salve. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo apoio aí, por ajudar. A gente continuar essa... Batalha, não é mesmo? Gente, depois deixa um joinha lá no vídeo do controle que eu fiz lá. Eu deixei a câmera investida, né? Obrigadão pelos 14 meses, viu, meu parceiro? Mas... Não, Lucas. Pera aí, véi. Eu postei no Instagram também. O pessoal mandou um salve lá. Muito obrigado. Próxima vez eu vou pedir novamente aí, porque... As empresas vêem isso aí e a gente ganha outro controle, né? Esse controle eu não gostei muito, porque o designer dele é do Playstation, né? E esse controle, ele não tem vibração. É, pois é, Bumblebee. Eu fui ver bem ansa, cara. É porque eu virei a webcam de cabeça pra baixo, né? Pra ela filmar. Aí, ela mudou de lado. Ela mudou de lado. Pô, véi. É brabo, viu? Eu vou ter que configurar certinho da próxima vez. Vou ter que configurar certinho, porque ficou... Nossa, ficou horrível. Horrível. Esse unboxing ficou horrível. A câmera estragou tudo, cara. Eu fiz tudo certo. Anotei tudo que tinha que falar. Mas na hora que... Eu fui ver o vídeo, tava invertido, né? Os botões. Você gosta de queimar. E quando vibra... Eu gosto do gatilho do controle do Xbox com a sensibilidade legal. Entendeu? Tu é muito... É, Henri! Que que é isso aí, Henri? Tá doido? E comecei a abrir a live agora até na Kik, gente. Até na Kik tá tendo live. Obrigado, Virginie Ray, miserável. Mas na próxima vez eu vou melhorar, viu? Eu vou ver se tem como, pela internet... É... Inverter os lados da câmera do YouTube. Vou ver se tem como inverter. Aí vai ficar mais de boa. Eu não vi isso. Caça ao tesouro. A gente tem que pegar um Ford SVT Cobra R 1993 e ganhar uma corrida de arrancada com ele. Eu vou fazer a corrida de arrancada do festival. Tá compartilhada a tonagem dele e tem um modelo classe C. Bora aqui, ó. Pera aí. Já já eu respondo o chat aí. Meu Deus, vai embora, meu filho. Lembrando que a tonagem dele tá compartilhada, tá? É um classe C. Eu fiz ele classe C porque ele já correu em outras corridas, tá? Mas se você quiser fazer uma aí, entupir de peças, manda ver. Mas esse aqui, ó. Ele consegue ganhar de boa a corrida, tá vendo? Terminou a corrida. A corrida localização vai estar aqui, meu parceiro, ó. Aqui, gente. Tá bem aqui, ó. Pronto. Conseguimos. Desafio de foto. Tira uma foto do Subaru Empresa 22B STI versão 1998. É só tirar a foto do carro. Rivais mensais. São duas corridas aqui que você tem que fazer e não pode bater na parede, tá? Senão vai sujar a volta e não vai valer. E esse carro aqui que... Nossa Senhora. Lento. Parece um eclipse. Tem um eclipse aqui que é bem parecido com esse carro, né? Bora aqui, ó. Ah, pelo menos a manobra dele é boa, hein? Ele é tração traseira? Deve ser, porque a manobra dele tá muito boa. O que vocês acham desse carro aqui? É um Subaru esse aqui? Deixa eu ver. É Subaru. É AWD? Pô, esse aqui vai ser bom, hein? Bonito esse carro. A AWD esse carro aqui, velho, ó. Carro... Vai ser bom classe A, hein? Porque a manobra dele é boa. Manobra dele é boa, viu? Bonito também. O que que você achou desse carro aqui, abacaxi? Esse aqui é bonito, mas esse aqui você sabe, né? Vai ter que colocar aerofólio do Fusa, viu, meu parceiro? E pela traseirada aqui, ele é um RWD. Ah, esse aqui é o que a gente vai pegar hoje, né? Rapaz, esses bancos desse carro aí, eu vou falar pra você. Quando o carro é velho, fede, viu? Esse carro aqui é muito Gran Turismo, né? Esse carro aqui é muito Gran Turismo. Mas é bonito. É bonito. Esse é F... FWD? Não, esse aqui é RWD. Esse aqui, ele não sai de frente? Ele não sai... Ele sai de traseira, ó. Tá vendo? Esse aqui é RWD. Ó. Doido. Bonito. Esse aqui é bonito, velho. Corrida online. Tá compartilhado o Skyline 1993. Pra mim, ó. Pra mim, o Fusa deveria ter muitas opções de aerofólio, cara. Principalmente o nosso querido Horizon. Porque ele é um Sinkade. Ele não é... Não é... Não, ele é um Arcade, né? Pera aí, só um minutinho. Eu acho que a versão desse carro que a gente vai resgatar aqui... É diferente da versão que tem no jogo, tá? É a versão do carro, eu acho. Que deve ser diferente. Eita, o menino bateu. O menino bateu. Calma, amigo. É, amigo? A gente tá perdendo, hein? Bora, bora, bora. Bonito. Esse aí é o mesmo meu? Esse carro dele não é não. Esse aí é o... É o mais novo, né? É o mais novo. Vamos lá. Vamos ver se esse aqui consegue ter alguma vantagem. Ó, eu acho que esse aqui vira mais, hein? Eu acho que esse aqui vira mais. É mais completinho. Ali na frente, vai... Vou ter vantagem. Vou ter vantagem. Se eu não entrar na floresta que tem aqui, ó. Tem uma floresta bem aqui, ó. É aqui, ó. Essa curva aqui, ela é... Sabe? E o cara foi direto lá, ó. Pras árvores. Aquela curva ali é terrível. Aparentemente o mundo... Ah, não. Achei que o pessoal... Ué, isso... Pera aí. Parece que minha equipe tá em desvantagem. Tem menos. Tem menos players. Backstage tá sendo... É, finalmente o Backstage, né? Finalmente. Lack Gamer. Bora, Lack Gamer. Aqui, ó. Já entra aqui, ó. Atalho, atalho. Viaja. Pega o atalho aqui, ó. Vai embora. Vamos fazer esse Event Lab aqui. Classe A. Bora entrar aqui. É Rally. Tá compartilhado o Peugeot 2007. O Opel Manta. Mitsubishi 2006. Olha que bonito isso aqui. Um evento da Tailândia. Olha que legal. Olha que bacana. Meu Deus. Vamos lá. Um evento tailandês. E esse carro aqui tem torque, viu? Esse carrinho aqui tem torque. Meu Deus. Tô perdido. Tô perdido. E esse carrozinho também é bom, né? Ele é bom, né? Olha, olha que bonito. Um evento asiático. Tá bom? Bundles. Bundles. Olha aí, ó. Se o Forza não for na Ásia, fi. Meu Deus do céu. O pessoal vai ficar doido. O que a galera gosta, viu? Galera gosta desse... Dessa pegada asiática, né? Fala aí, Lucas. Pera aí, gente. Esse evento aqui é da hora, viu? Gostei, gostei. Curvas de alta velocidade. Eu tô batendo nas árvores aqui, quebrando tudo. Dragões, né? Pra representar aí a Ásia. Bacana. Bora aqui, ó. Ó, curva de alta. Precisa nem tirar o pé, velho. Opa, aqui precisa, hein? Aqui precisa. Dinossauros ali. Ó. Bacana, bacana. Esse aqui, sim. Eu gostei. Rallyzão de cria, tá? Rally de cria, ó. Nossa, isso aqui eu gostei, viu? Tá de parabéns. Curva. Bem rally, né? Curva de alta. Loucura. Loucura. Ó. Fala aí, Rick. Lembrou o The Crew? É mesmo, né? É verdade. O cara que fez esse evento aqui, ele joga The Crew. Bora fazer o Fusatom. O B10 dirige uma Ferrari F50 1995. Ó ele aqui, mano. Ó, tá compartilhada a tunagem RWD Top Classe S1, viu? Ganhei 6 estrelas em áreas de velocidade. Bora fazer essa área aqui que é bem fácil, ó. Mano, liga o controle de tração pra quem não tem experiência, tá? Aqui é muito fácil. É só ir e voltar. Você vai e volta, vai e volta, até completar a missão e vai aparecer a mensagem dizendo que tá concluído, tá? Ganhe uma corrida de velocidade na estrada. Corridas de estrada são essas que tem um ícone azul, tá? Tem que ser corrida sprint, tá? Não pode ser corrida de circuito. Tem que ser dessas aqui, de ponta a ponta. Lembrando que tem que ligar o controle de tração aí pra quem não tem experiência porque esse carro aqui, meu irmão, é um foguete. Esse carro aqui é muito, muito rápido. Roubou. Fala aí, Murilão. Depois mostra o backstage pra nós. Beleza. Backstage tá... O bom desse backstage é porque muita gente que não fez os eventos sazonais é vamos poder resgatar os carros, né? Agora sim. Será que vai... Todo evento sazonal vai ter um... Um ponto do backstage ou... Porque, tipo assim... Eu tô vendo aí que... Que esse evento sazonal mesmo, ele é... Só tem backstage, né? Quatro backstage fora a loja do Forza Tom. Eu acho que os próximos só vai ter passe do backstage na loja do Forza Tom, né? Porque senão... Vai chegar uma hora que o leilão vai quebrar, filho. O leilão... Nossa, fui olhar o chat. O leilão do Forza já quebrou uma vez, né? O que que foi? Tinha acontecido alguma coisa que o leilão do Forza tinha quebrado, não foi? É mesmo, velho. Eu esqueci o que que tinha acontecido. Fala aí, Pacify. Foi um bug do dinheiro, né? Um evento no... Ah, era um evento no Event Lab? Suavidade. Suavidade. Ai, ai. Aí quebrou o Forza, filho. Quebrou. Era um glitch, né? Do Super 7. Ah, tá. Agora a gente tem que tirar uma foto. É só tirar a foto do carro. Terminamos o evento sazonal. E aí Tchau. Vamos lá.